Música Parece mágica a produção deste bloco de espuma flexível que serve para fabricar colchões, estofados e travesseiros. A mistura do chamado poliol, líquido produzido pela indústria petroquímica e deste pó que contém PET e outros plásticos reciclados, cresce quase que instantaneamente. Envolver reciclagem nesse processo é invenção do microempresário Ayres Freitas, tecnólogo em plásticos pela FATEC, a Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Eu sempre trabalhei com restos, com sobras e consegui fazer alguma coisa que é inovadora. Não faço uma reciclagem simples, eu agrego valor, eu agrego tecnologia. Nesta fábrica que mantém em Mauá, na Grande São Paulo, Ayres produz o PET micronizado. O pó pode substituir até 40% do poliol na mistura para a fabricação da espuma. No processo tradicional é usado 100% de poliol, o líquido derivado do petróleo, combustível fóssil e poluente. A matéria-prima principal para o pó é o PET reciclado moído, preparado por uma cooperativa de catadores e sobras de PET desprezadas pela indústria de embalagens para refrigerantes, medicamentos e produtos de higiene e limpeza. Para conferir determinadas características, como a flexibilidade ao PET reciclado que o Ayres produz aqui, ele precisa usar certos aditivos químicos, mas ao invés de comprá-los, ele produz essas substâncias a partir de uma série de materiais. Né, Ayres? Vamos mostrar para o pessoal o que tem aqui? Por exemplo, isso aqui são aquelas garrafas de água que normalmente a gente compra no supermercado já moída. O que mais? Aqui temos tubos de esgoto, que eu também uso, moídos também. Aqui são aqueles cartões de bancos, cartões telefônicos, cards de uma maneira geral. Tem até tecido? Temos tecidos também, tecidos moídos, sobras de tecidos que conferem algumas propriedades que são muito importantes para o nosso processo. E aqui? Aqui temos também aqueles cards que as crianças usam, que compram naqueles embalagens, saquinhos de salgadinhos que as crianças consomem. Se você tivesse que comprar esses aditivos da indústria química, certamente você gastaria muito mais? Sim, nesse caso o nosso processo ficaria inviável economicamente, porque teria que comprar das indústrias químicas. Aí sai muito caro e muitos impostos embutidos. O dono da fábrica chegou ao produto depois de participar de um projeto bancado por uma multinacional que queria encontrar um substituto para o poliol. Como fez tudo praticamente sozinho, a partir de experiências bem caseiras, acabou patenteando a invenção. Quais são as vantagens ambientais de usar esse tipo de matéria-prima que você está usando aqui? Bem, nós tiramos a matéria-prima ou PET, que normalmente seria jogado em aterros sanitários, controlados ou não, ou jogados na rua, que vai tampar bueiros, vai produzir poluição. Tiramos aquele material através dos catadores, compramos esse material, pagamos um valor aceitável para os catadores e transformamos esse material em matéria-prima que volta para a indústria, volta para o ciclo produtivo novamente. Você emite menos gás de efeito estufa e tem uma relação socioeconômica muito satisfatória. O professor Antônio Cabral, coordenador da pós-graduação em embalagens do Instituto Mauá de Tecnologia, explica que o Brasil é um dos países que mais recicla PET. Cerca de 55% do material produzido volta a ser utilizado. E com incentivos governamentais ou da iniciativa privada, acredita que o número tende a crescer. Ele analisou a iniciativa do microempresário. A essência é boa, quer dizer, em vez de usar um material virgem, eu estou usando um material reciclado. E qualquer iniciativa nesse sentido vale a pena. É ponto básico, é questão de sobrevivência do planeta, vamos falar assim. A gente imagina que haja uma redução de emissões, uma redução de consumo de energia. No entanto, a palavra final só pode ser dada depois de fazer um teste completo, uma avaliação completa dos dois processos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti